Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Dia 21 de junho começa o solstício de inverno. Em outras palavras, começa oficialmente o inverno. Então está em tempo de você entender o que é esse tal de solstício de inverno. E o que acontece que é inverno? O solstício de inverno dá início então ao inverno no Hemisfério Sul, enquanto que no Hemisfério Norte está começando o verão. E por que é diferente dos dois hemisférios? Porque a Terra é redonda, porque gira. E porque o eixo de inclinação da Terra alterna de posição em relação ao sol. E como a Terra é inclinada, mais radiação do sol chega no Hemisfério Norte, aquecendo a coisa por lá. Enquanto que aqui no Hemisfério Sul ficamos afastados do sol, recebemos menor radiação solar e a coisa esfria um pouco. Vou explicar de uma maneira mais didática. Veja a Terra. Ela gira. Esse movimento chama-se rotação. A Terra rota, ou seja, gira. A Terra gira de oeste para leste. Assim, o eixo imaginário da Terra é inclinado em mais ou menos 23,5 graus. Em relação à eclíptica, essa inclinação é de 66,5 graus. Essa inclinação é responsável pelos solstícios e pelos equinócios. Ou seja, ela é a responsável principal pelas estações do ano. Ah, depende também de outra coisa, da transladação da Terra. Ou seja, da posição da Terra em relação ao Sol, enquanto ela orbita a nossa anã amarela do sistema solar. Aqui temos o solstício do inverno, devido à posição da Terra e sua inclinação. Veja que o Hemisfério Sul está recebendo menos sol. E no Hemisfério Norte está recebendo mais sol. Então, nossas noites são mais compridas do que os nossos dias. E no Hemisfério Norte, os dias são mais compridos do que as noites. Menos sol, mais frio. Mais sol, mais quente. E sabe por que essas noites são mais longas? É justamente porque o sol se afasta o máximo possível do leste em relação ao norte. Um afastamento de 23,5 graus. E assim o sol no Hemisfério Sul alcança uma menor altura do céu. E não chega a aquecer o nosso hemisfério, como faz no verão. Quando o sol consegue ir mais alto no céu. No dia 21 de junho. Então, começa o frio. Que nada, já começou. Não confunda as coisas. No dia 21 de junho, começa oficialmente o inverno. Mas o sol já está nascendo longe do leste. E ficando mais baixo no céu em direção ao norte. Então, fim de outono é frio mesmo. E ainda mais com essa massa de ar fria que o Polo Sul está lançando para nós. O horário do solstício no dia 21. 6 horas e 13 minutos. No horário de Brasília. Então, no dia 21, você poderá levantar cedo e ver o nascer do sol. No primeiro dia do solstício, você... Se você não costuma ver o nascer do sol, não vai perceber muita coisa. Mas se costuma ver, verá que vale a pena. Você perceberá que o sol vai nascer mais próximo do nordeste do que do leste. É aqui que eu falo que nem sempre o sol nasce ao leste. Na verdade, ele estará nascendo no nordeste. Ao longo do dia, veja que o sol não fica muito alto no céu. Aqui onde eu moro, que é a latitude 22 sul, ou latitude menos 22, como queira. O sol sobe no máximo 44 graus, acima do horizonte. O mais longe possível do zênite, que é aquele ponto no céu, que fica exatamente acima da sua cabeça. Não importando onde você esteja, desde que esteja de pé. E para quem estiver na linha do Equador, a coisa já é diferente. O sol passa perto do zênite, a 66 graus de altura, ficando mais tempo no céu. Então, o inverno lá não é necessariamente um inverno. Tem até gente reclamando do calor por lá. E no hemisfério norte, o sol já fica mais tempo no céu do que no hemisfério sul. Conforme eu falei, e já desenhei. O pôr do sol também é legal. Veja que ele se põe o mais afastado do oeste em direção ao norte, no ponto que chamamos de oeste, noroeste. Tire uma foto e compare quando chegar no próximo equinócio. E veja como o sol se movimenta ao longo do ano, no nascer e no pôr. No dia 4 de julho, a Terra estará no afério, que é o ponto de sua órbita mais distante do sol. Ou seja, a Terra estará o mais afastado possível do sol. E não é por isso que é inverno. Justamente porque no hemisfério norte é verão e a coisa está quente por lá. E é isso. Deixe seu poderoso like e inscreva-se neste canal para ver mais vídeos como este. Fui! Não é o frio. O ruim é que a gente respira a Terra e treme também, de frio.